Movimento de... Atenção! Oi, da partida para o quarto par, o prêmio Luiz Flávio Géu de Siqueira. Jucabala e Goura Medonha. Goura Medonha toma ponto um corpo inteiro, Jucabala em segundo. Por dentro vai aparecendo Jokerman em terceiro, André Atlante e Corre em quarto, naturalizado apanhando em quinto. Filho do Brasil em sexto, Benos Ares em sétimo, Código Mosse em oitavo. Vamos passando da primeira para a segunda metade da reta oposta, Goura Medonha tem pequena vantagem. Jucabala lá por fora, mais próximo em segunda, avança a tenta da primeira. André Atlante e Corre em terceiro, Jokerman em quarto, naturalizado em quinto. Filho do Brasil em sexto, Benos Ares em sétimo. Vamos pisar na seta dos quinhentos finais, Goura Medonha por dentro e Jucabala por fora. André Atlante com corpo, Corre em terceiro, Filho do Brasil em quarto, Jokerman em quinto. Filho do Brasil em sexto, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Goura Medonha por dentro e Jucabala por fora. Lutam pela primeira, André Atlante e Corre em terceiro lá por dentro, Corre em quarto, animal número dois, Jokerman. Pesaram os trezentos finais, Goura Medonha e Jucabala, Jucabala avança por fora, tomou a ponta, livrou a cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro. André Atlante que por fora tomou a segunda, na ponta Jucabala, tá brigando. André Atlante que por fora tomou a segunda, Jucabala tem cabeça, pescoço, meu corpo, levantagem. André Atlante que corre em segunda, avança por fora, cabeça, cabeça. André Atlante que por fora livrou a cabeça, pescoço, cruza uma faixa final. Primeiro para André Atlante que segundo para Jucabala, depois Jokerman, naturalizado, Goura Medonha, filho do Brasil. Até Buenos Aires, o resultado do quarto páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gava, anunciando a vitória para quatro, André Atlante.